Indiana, São Paulo, Brasil Pra quem vai pra ali, vai pra São José do Rio Preto Aqui pra quem vai pra Caiabu por terra Olha que sol lindo, pessoal Maravilhosa, hein? Valeu uma curtida, hein, pessoal? Que linda tarde, gente Do domingo Sentido presidente prudente Olha o kit, olha o kit Hilux Majetski Esse tá com o kit Esse tá com a senha, hein? Esse aí pegou a senha Passou duas vezes na fila Que lindo pôr do sol Dia 25 de setembro de 2022 Mais perto Olha o pôr do sol Presidente prudente regente E ali, ó, caminho dos devotos Em Regente Feijó Eita Tá Pessoal, é isso aí Tô finalizando, beleza? Curte aí o vídeo Ajuda aí a gente no canal Se inscreve aí Beleza? Fui 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 Fui